Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Oh, hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Estamos começando mais um encontro com uma palavra lendo o Evangelho de Mateus. Em nosso programa estamos fazendo um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia e chegamos ao Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7. Os versículos que acabei de ler estão no capítulo 7 de Mateus e representam a conclusão do ensinamento de Jesus no que chamamos de primeiro retiro espiritual. No Sermão da Montanha, Jesus pregou sobre como ser parte da sua solução e da sua resposta para todos os problemas que as pessoas enfrentam nesse mundo. Uma vez ouvi a história de um jovem que estava sentado numa guia de calçada vendo um homem agitando sua Bíblia no ar e gritando, Cristo é a resposta! Cristo é a resposta! O jovem perguntou, resposta para qual pergunta? Você só fica interessado em saber qual é a resposta depois de saber qual é o problema, né? Esse primeiro retiro espiritual enfocou o problema e a pergunta. Depois, Jesus mostrou como se tornar a resposta e solução para essas perguntas e esses problemas, pregando sobre as bem-aventuranças. Jesus falou sobre como podemos ser usados na sociedade se tivermos as atitudes certas diante das experiências que o Espírito Santo nos apresenta. Para isso, precisamos ter fé, para crer que nós não podemos, mas Ele pode. Jesus falou sobre como nossa justiça pode funcionar nos nossos relacionamentos e sobre os valores verticais de um discípulo. A segunda metade do capítulo 6 de Mateus é um estudo sobre valores. Leia o texto dos versículos 19 a 24 e estude mais sobre esses valores. Faça o estudo também através das nossas apostilas. A última parte desse ensinamento dado por Jesus no topo da montanha enfocou o que realmente significam os valores de Deus quando Ele diz Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em Mateus 6, Jesus nos ajuda a verificar se realmente temos os valores de Deus. De acordo com Jesus, se você quer saber quais são os seus valores, considere, antes de tudo, suas atitudes. Em que você pensa durante todo o dia? O que faz você ficar ansioso? Com o que você se preocupa? Quais são suas atividades? O que você fica fazendo o dia todo? Se você quer descobrir quais são os seus valores, reflita sobre quais são suas ambições. Se você quer saber quais são os seus valores, reflita sobre a quem ou a que você dedica a fidelidade. O que ou a quem você serve todos os dias? Quando você começa a pensar sobre essas coisas, começa a enfocar os seus valores. Muito bem, a primeira coisa deve ser Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Antes de mais nada, busque ser um bom cidadão no reino de Deus. Deixe que Deus se torne o seu rei e mostre a você o que é certo. Depois Deus cuidará para que todas as suas necessidades sejam satisfeitas. Em Mateus capítulo 7, Jesus começa a finalizar o primeiro retiro espiritual. No versículo 5, Jesus nos ensina a olharmos para dentro de nós mesmos. Jesus começou seu ensino com as bem-aventuranças. Ele estava nos ensinando a olharmos para dentro. E quando conclui seu discurso e finaliza o primeiro retiro, ele nos desafia a assumirmos o compromisso de olharmos para dentro de nós mesmos. Para destacar esse compromisso, Jesus faz a seguinte pergunta aos discípulos. Por que você assume um papel de inspetor na vida de outras pessoas, procurando um cisco no olho dos outros, quando você mesmo tem uma viga no seu olho, hein? Jesus estava dizendo que é ridículo ficar tentando descobrir o que há de errado com os outros e ser muito crítico. A metáfora que Jesus usa do cisco e da viga no olho mostra o senso de humor dele. Mas tem pessoas que realmente se encaixam nessa metáfora de Jesus. Essas pessoas estão sempre olhando para os outros, tentando jogar a culpa de tudo o que acontece nos outros. Quando é claro, é claro e evidente que o problema são elas mesmas. Você se lembra da história do homem que foi consultar um psiquiatra com um pé de alface na cabeça, três ovos em cima da alface e uma tira de tolcinho em cada orelha? E aí, quando o médico perguntou qual era o problema, ele disse, Sabe o que é, doutor? Estou muito preocupado com o meu irmão. Acho que o meu irmão está com um problema grave. Muitas pessoas são assim. Estão cheias de problemas e querem falar dos problemas dos outros. Jesus lançou duas perguntas. Por que você é tão crítico? E como será que você pode ajudar alguém com um cisco no olho quando você tem uma viga inteira no seu olho? Já caiu um cisco no seu olho alguma vez? Quando eu era criança, entregava jornais pela vizinhança e um dia caiu um cisco num dos meus olhos. Durante todo o tempo que caminhei entregando jornais, aquele cisco ficou me incomodando muito. Um dos clientes era um oculista e eu parei em frente ao consultório dele. Comecei a recolher a correspondência que outras pessoas haviam atirado à sua porta e fui entregá-la para a secretária. Ela anotou algo, perguntou se eu estava com algum problema no olho e disse que o oculista poderia cuidar daquilo. E ele realmente tirou o cisco em um segundo. Quando eu estava deixando o consultório, a moça disse São dez reais. Eu não acreditei. Eu tinha tão pouco dinheiro comigo. Comecei a juntar o que tinha até que deu dez reais e entreguei para ela. Fiquei muito desanimado. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe o que tinha acontecido. Minha mãe argumentou. Filho, o papai recebe pelo que faz e aquele oculista ganha pelo que ele sabe fazer. Naquele dia em diante, decidi que eu também ganharia por aquilo que conhecesse e não pelo que fizesse. Minha mãe continuou. Sabe, ele fez faculdade e eu respondi. E agora ele quer que eu pague por todo o esforço dele com os meus dez reais só para me tirar um cisco do olho. Na verdade, eu faria qualquer coisa para me livrar daquele cisco no olho. Se você já sofreu com um cisco no seu olho, pode entender a ironia de Jesus falando sobre ter uma viga em vez de um cisco. Imagine, se você tivesse uma viga inteira no olho, será que iria se preocupar com o cisco no olho do outro? Mas Jesus não foi irônico nem bem-humorado na frase seguinte. Ele disse, Hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. No capítulo 5, Jesus fala sobre a importância de agir corretamente com seu irmão. Ele diz, Quando você buscar a Deus em oração, se houver algum problema com seu irmão, primeiro acerte-se com seu irmão e depois busque a Deus. Primeiro seu irmão e depois Deus. Agora Jesus estava falando sobre problemas pessoais. Ele disse, Primeiro trate do seu olho e depois do olho do seu irmão. Quando o problema é de relacionamento, um discípulo tem que primeiro ver qual é sua parte nele. Devemos deixar que Deus nos trate primeiro antes de ajudarmos os outros. Outro problema abordado por Jesus foi o julgamento e a crítica. Lembre-se, os fariseus eram legalistas. Pode ser que Jesus estivesse ensinando aos seus discípulos a se relacionarem com os fariseus? Ele disse algo mais ou menos assim. Se você começa a analisar e criticar os outros com lente microscópica, eles também vão usar uma lente microscópica para criticar você. Mas se você usar uma lente telescópica, eles usarão essa mesma lente com você. E essa segunda situação é muito mais confortável do que a primeira. Jesus então faz uma abordagem positiva. A mesma medida que você usar para dar coisas boas a outras pessoas, elas usarão para dar a você. Se você der só um pouquinho de amor, elas darão a você só um pouquinho de amor também. Agora, se você der um caminhão de amor, elas darão a você amor aos montes. A medida que você usa depende da sua escolha. Mas a mesma medida será usada para você. Jesus estava dizendo que o relacionamento humano é uma rua de duas mãos. É você quem tem de tomar a iniciativa e estabelecer um padrão de amor nos seus relacionamentos. Nessa passagem, Jesus não está dizendo que nunca devemos julgar. Ele começa com as palavras, não julguem. Muitas pessoas acabam com a frase aí, principalmente quando são confrontadas por causa de algum pecado. Elas costumam dizer, a Bíblia diz, não julguem. Devemos ler esses cinco versículos do capítulo 7 de Mateus. Jesus realmente diz, não julguem. Em outras palavras, não sejam super críticos para que as pessoas não critiquem muito vocês. E Jesus continua, faça um alto julgamento primeiro e retire a viga dos seus olhos. Resolva seus problemas. E então, você poderá ver claramente. E terá condições de julgar e ajudar outras pessoas. Nessa passagem, Jesus está dizendo, olhe para dentro de você mesmo. Coloque sua casa em ordem. Assuma o compromisso de olhar para dentro de si mesmo. Porque se você fizer isso e tirar a viga do seu olho, você será uma pessoa segura nos seus relacionamentos. Nesse sermão, Jesus nos desafia a olharmos para dentro, para o alto, e ao redor. No final de seu sermão, Jesus nos desafia a afirmarmos o compromisso de olharmos para dentro. Ouça com atenção os versículos 7 e 11 do capítulo 7 de Mateus. Diz assim, Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nesse texto, Jesus está desafiando os seus discípulos a assumirem um compromisso de olharem para cima. Um compromisso de pedir, buscar, bater, bater, até que a porta se abra. Jesus, então, dá uma promessa de três dimensões. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Encontra. E todo o que bate, acaba encontrando uma porta aberta. No versículo 12 desse capítulo 7, ouvimos Jesus dando uma terceira direção para nossa atenção. Comprometam-se a olhar ao redor. É aí que Jesus traz um ensino ético de grande importância, chamado de as regras de ouro. As regras de ouro são a última parte do seu ensino antes de convidarmos a irmos à frente no primeiro retiro espiritual. E versículo 13 é o início desse convite. Imagine que Jesus diz aos discípulos mais ou menos isso. Agora olhem para baixo. Estão vendo aquele povo lá embaixo? Escolham alguém que seja diferente de vocês. Se você é branco, escolha alguém negro. Se você é judeu, escolha um cristão. Agora coloque-se no lugar dessa pessoa e pergunte-se o que você gostaria que alguém no topo da montanha fizesse por você. O que essa pessoa que você escolheu diria? Agora o faça. Tudo que você quer que os homens façam por você, faça para eles também. Essa é a lei e os profetas. No versículo 12 encontramos o resumo das regras de ouro. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Se você conseguir aplicar as regras de ouro, resolverá todos os seus problemas de relacionamento. Coloque-se no lugar de seu pai. O que ele gostaria que você fizesse? Se você é um adolescente, o que gostaria que seu pai fizesse? Coloque-se no lugar de sua mulher. O que ela gostaria que você fizesse? Depois de descobrir a resposta, coloque-a em prática. Essa regra de ouro das relações familiares é incrível. Ou se você é negro, coloque-se no lugar do branco e descubra o que ele gostaria que você fizesse por ele. Se você é empresário, coloque-se no lugar de algum empregado e pergunte-se o que essa pessoa gostaria que você fizesse. Todo tipo de relacionamento é uma rua de duas mãos. E as regras de ouro também servem para as relações entre raças diferentes. Portanto, se você é um branco, se coloque no lugar do negro e se pergunte o que ele gostaria que eu fizesse por ele. Imagine que você viva no Líbano ou no Afeganistão. O que você gostaria que um brasileiro fizesse por você? Depois que você descobrir a resposta, pratique-a. Nesse trecho, Jesus está mandando que nos coloquemos no lugar de outras pessoas, de alguém que nunca aceitou a Jesus Cristo ou ainda alguém que esteja experimentando as consequências negativas do pecado. Depois pergunte o que essa pessoa gostaria que um discípulo de Jesus fizesse por ela. Depois de você descobrir a resposta, pratique-a. Essa é a regra de ouro para missões. As regras de ouro foram a última coisa que Jesus ensinou no topo da montanha. Ele desafiou seus discípulos a assumirem um compromisso de olharem ao redor. Depois disso, ele iniciou o seu convite. Você já estudou esse convite? Jesus iniciou primeiro o retiro espiritual com a pergunta, Onde você está? Você é parte do problema ou da solução? Você está no topo da montanha ou no sopé dela? No final desse discurso, ouvimos o mesmo desafio. Onde você está? A diferença é que agora ele falou isso para todos os que estavam no topo da montanha que representam alegoricamente a igreja que estava sendo formada. Portanto, Jesus está perguntando, Onde você está como discípulo? Que tipo de discípulo você é? Jesus lança um desafio dizendo que há dois tipos de discípulos. Os muitos e os poucos. Os muitos acham que é fácil ser uma solução e uma resposta. Esses acham que ser uma solução e uma resposta começa com uma grande porta, seguida de um caminho largo e fácil. Só que esse tipo de pessoa nunca se torna uma verdadeira solução ou resposta de Jesus. Então Jesus diz, Vocês descobrirão que entre vocês haverá poucos, muito poucos, que entendam que esse negócio de ser sal da terra e luz do mundo começa com uma porta estreita, seguida por um caminho difícil de discipulado e disciplina. As pessoas que passam por esse processo são minhas soluções e respostas. Você é um dos poucos ou dos muitos? Onde você está? Jesus termina assim o seu primeiro retiro espiritual. A seguir, Jesus diz, Cuidado com os falsos profetas. Eles veem a vocês vestidos de peles e ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus podia estar falando de líderes religiosos. Mas Jesus estava falando no topo da montanha. Isso significa que ele estava falando com a igreja. Você acha que existem pessoas falsas na igreja? Claro que sim. É sobre isso que Jesus fala na parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, Jesus conta que o trigo e o joio cresceram juntos e que, no dia da colheita, o trigo e o joio serão separados para o julgamento. Mas antes disso, eles não podem ser separados. O trigo representa os discípulos verdadeiros e o joio aos falsos. E os dois estão juntos. Por isso, Jesus lança o desafio, Onde você está? Depois de apresentar esse desafio, Jesus disse, Há aqueles que falam e aqueles que fazem. Preste atenção ao texto bíblico. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso se refere a uma pessoa que alega ser discípulo E que pensa que está fazendo obras de maravilhas. Mas Jesus diz que são pessoas que praticam o mal E que nunca fizeram a vontade de Deus. Concordo com Dietrich Bonhoeffer, Quando ele disse, Apenas os que creem, obedecem. E quem obedece, crê. Também podemos dizer que, Você faz aquilo em que acredita. O resto é só balela religiosa. Vou repetir para enfatizar. Olhem para o sopé da montanha. Jesus está dizendo, Estão vendo toda aquela gente lá embaixo? Eles não precisam de discurso religioso. Isso não vai resolver os problemas deles. A única maneira de você ser em solução e resposta Para as necessidades humanas, É tornando-se cumpridores da vontade de Deus, E não apenas pregadores. A seguir, Jesus conclui o seu ensinamento falando, A vida é assim. Duas casas, Uma ao lado da outra. E uma forte chuva caiu sobre ambas. Uma desabou com a chuva e a outra não. O que essa ilustração significa? Jesus estava dizendo que, Se você ouve seus ensinamentos e os obedece, Você é como a casa que não cai, Porque está afundada sobre a rocha. Mas se você ouve os ensinos de Jesus e não os obedece, É como a casa que não tem fundamento E por isso cai por causa da chuva. Pela terceira vez, Jesus está desafiando os seus discípulos, Onde vocês estão, hein? Para resumir o primeiro retiro espiritual, Gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, observe como Jesus enfatiza a questão da justiça, De ser justo. Devemos ter fome e sede de justiça, Devemos sofrer por causa da justiça, E exceder na justiça. Devemos praticar a justiça, E buscar a justiça como prioridade número um em nossas vidas. Observe que Jesus termina seu convite dizendo, Há muitos e há poucos, Há o falso e o verdadeiro, Os que falam e os que fazem. Jesus desafiou seus discípulos com essas perguntas, Você faz parte dos poucos ou dos muitos? Você é um dos falsos ou um dos verdadeiros? Você é dos que fazem ou dos que só falam, hein? Também gostaria de destacar a crise que representa tornar-se um cristão. Você é crente? Então, onde você está? Você ainda está no seu pé da montanha? Ainda é parte do problema e está cheio de dúvidas? O fato de você participar de um curso como este, Ou de frequentar uma igreja, Demonstra que, pelo menos, Você está declarando ser parte da resposta, não? É essa a crise que existe em se tornar cristão. Um dos desafios apresentados por Jesus Referia-se aos tipos de pessoas que causam impacto no mundo. Esses tipos são representados pelas bem-aventuranças. Por isso, medite nas bem-aventuranças. Veja se, no seu dia a dia, você possui aquelas características. Observe também as quatro ilustrações que vêm logo depois das bem-aventuranças. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é a cidade construída sobre o monte que não pode ser escondida. Você é a candeia. Jesus não disse que daria a luz nem o sal. Ele disse, você é sal e luz. Você compreende a crise que envolve o tornar-se um cristão E o desafio que isso representa? Percebe que não há como ser solução e a resposta de Jesus sem ser algo? Você só vai ser algo. Pela graça de Deus. E aí Jesus diz, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O ensino de Jesus no primeiro retiro espiritual foi um grande desafio. Enquanto você lê esses três capítulos de Mateus E vê tudo o que Jesus disse sobre relacionamentos E percebe a importância que a justiça tem neles Faça você mesmo a seguinte pergunta Onde eu estou? Onde você está para o seu adversário? E para o seu vizinho? Para o seu inimigo? Onde você está para as pessoas com quem você vive e trabalha? Será que a justiça está sendo praticada através da graça de Deus Em todos esses relacionamentos? Lendo o capítulo 6 Pergunte-se a si mesmo Se você pratica as disciplinas verticais espirituais de um discípulo Será que você tem as disciplinas de Jesus Cristo em sua vida Porque tem praticado as disciplinas da modomia, da oração, do jejum e do olhar para cima Será que você tem os valores verticais de Deus em sua vida? Quais são os seus valores? Observe as perguntas de Jesus no texto de Mateus 6, versículos 19 a 34 Mostrando quais devem ser os seus valores Será que você tem os valores de Cristo e de Deus? Será que você assumiu o compromisso de olhar para dentro e de tirar a viga do seu olho? Será que você assumiu o compromisso de olhar para cima E buscar e bater até que você tenha um encontro verdadeiro com Deus? Você assumiu o compromisso de olhar ao redor e praticar as regras de ouro? Será que você é um dos poucos ou um dos muitos? Você é falso ou verdadeiro? Você é um dos que falam ou um dos que fazem a vontade de Deus através de Jesus Cristo? É esse o desafio que ainda vale para nós Lançado por Jesus no primeiro retiro espiritual Eu gostaria que você pensasse seriamente nisso E conto com você para o próximo Encontro com a Palavra Até lá Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Até o nosso próximo Encontro com a Palavra E aí E aí E aí